E aí, bom pessoal, estou aqui na fábrica e hoje vou trolear nesse caminhão aqui, vou trolear com esse caminhão aqui gente A gente vai trolear nesse caminhão ali, não sei o que a gente vai fazer, mas a gente vai trolear com esse caminhão ali Vou entrar no caminhão e mostrar para vocês, como é que funciona Outro caminhão ali, o caminhão ali, mas a gente vai trolear com esse caminhão aqui Olha aqui a fábrica Aqui pessoal, está aqui no caminhão, vejo Olha aqui o caminhão gente E trabalhei muitas vezes com esse caminhão, muitas vezes gente Aqui já tem infarto macaco, aqui já tem macacão gente Olha aqui o macacão já Aqui ainda está escuro porque é noite Dá para dormir aqui gente, olha Você não consegue ver Caminhão, dá para dormir aqui, olha São sete da manhã Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal pessoal E hoje eu vim trabalhar aqui no AVR, como já falei em outros vídeos E tenho mais vídeos aqui no canal sobre essa fábrica, que é fábrica de reciclagem Ele faz a reciclagem de tudo que você pode imaginar, de papel, madeira, plástico, lixo, todo tipo de lixo É uma fábrica de reciclagem, então estou aqui hoje no AVR, A grade, V grade, R grade Você chega aqui na porta, já no portão tem escrito AVR O que eu não falei no outro vídeo, é que AVR você tem que fazer um teste, mas um teste muito simples Só tem uma pergunta, que é teste, pergunta que eu te pergunto é sobre Qual é o número de emergência, se tiver algum incêndio, exclusão, algum incidente aqui Para qual número você tem que ligar, só isso que você precisa saber aqui No teste só saiu uma pergunta, é aquele número Você assiste um vídeo, uns seis minutos, cinco ou seis minutos de vídeo Depois tem só uma pergunta, que é qual é o número de emergência dessa fábrica Já tem três números lá, você escolhe, fala que é certo, que é o número certo Você já está aprovado, ele dá um cartão, você trabalha aqui Mostra para vocês o cartão de AVR Logo na entrada eles fazem, você vai lá, você faz a melda, você registra A gente fala a melda, e você assiste os vídeos, depois você tem uma pergunta Eles fazem uma pergunta, depois você recebe esse cartão aqui Tchau workspace Tchau 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 Tô vendo aqui água Aqui a gente vai espiar água Aqui é só água, olha A gente vai espiar essa água Então esse tubo Esse não é nosso não Olha, a gente Liga tubo A gente espia essa água aqui, tá vendo? A gente espia essa água ali Com o caminhão Olha aqui o pessoal Eu tô trabalhando aqui Eu trabalho aqui Me trabalho Minha me trabalho Me lavou Eu lavando aqui Esse é o trabalho que eu tô fazendo aqui gente A gente veio despejar água A água sai do caminhão e vai pra fábrica Tem um tanque lá dentro Água vai pro tanque Tá quase cheio Água sai e vai ali E vai pra dentro Olha, aqui tem Los Lás E bom pessoal Agora são nove e vinte e um da manhã Hoje tá fazendo muito frio gente Hoje tava três graus De manhã Agora não sei Tava três graus Muito frio gente Muito frio Imagina você trabalhar na rua A gente tá trabalhando na rua Nem tenho casaco Tenho esse Olha, esse é muito leve E tenho isso gente Não tenho casaco E não tô usando macacão Deu macacão pra mim Mas macacão é pequeno Olha, tô aqui no caminhão Gente, olha Olha o caminhão Olha o caminhão 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 senta ali E eu aqui Eu trabalho com holandês Que é caminhão E a gente tá fazendo o que hoje? Já fiz muito esse trabalho gente Eu trabalho muito fácil Um trabalho limpo Lembra que aqui é fábrica de lixo Tem muito lixo aqui Tem lugar muito sujo aqui Que serve muito mal aqui na fábrica Porque lá não é energia Energia é outra parte aí da fábrica Lembrando que aqui é uma fábrica de reciclagem De lixo De tudo Madeira, plástico Tudo Então aqui é uma fábrica Onde tem E muita água também A gente trabalha Nesse momento Hoje com isso A gente tá aspiando água A gente aspiando água Normalmente esses caminhões Como esse por exemplo Esse caminhão aqui Tem muitos caminhões aqui grandes Tem muitos caminhões aqui E eles aspiam o que é? Eles aspiam E produto da fábrica Tem produto Às vezes eles ligam a mangueia Só ligar a mangueia E aspiam o produto dentro Do tubo Ou dentro do tanque Tem também aquele trabalho Que eles aspiam água Hoje a gente faz o que? A gente tá fazendo o que? A gente tá aspiando água Como você viu no vídeo A gente liga o tubo A gente liga o tubo A mangueia A gente liga a mangueia Do caminhão Como você viu no vídeo A gente chupa água Tem muitos lugares que tem muita água A gente entra a tampa Mete o tubo Começa a chupar água da fábrica Sempre aqui tem muitos tanques aqui O tanque fica cheio E a água transborda Aí a gente vai lá Mete o tubo A gente chupa toda aquela água A gente chupa num lugar E a gente vai despejar Noutro lugar A gente veio aqui Pra despejar água aqui Aqui a gente tá despejando água Que a gente A gente faz isso no Los Plas Los Plas É o lugar onde a gente Despeja água A gente aspiar água num lugar E vai despejar num outro lugar Então é assim que funciona Esse trabalho É um trabalho muito fácil Gente É um trabalho muito leve Gente É um trabalho assim Não é limpeza Gente Você não suja É um trabalho que Imagina você aspiando água Você só liga o tubo Você só liga o tubo Já tá Você fica lá só olhando Ele chupa sozinho Ele aspira sozinho O caminhão Ele aspira sozinho Você liga Você liga o caminhão no máximo Ele aspira sozinho Então é um trabalho muito fácil Gente Você não faz quase nada Só ligar aquele tubo pequeno O tubo é muito leve Você liga o tubo Já tá Então aqui você precisa Desse cartão aqui Esse cartão Olha Esse é o nome da fábrica AVR E esse é o cartão Que você precisa Sem esse cartão Você não trabalha aqui Você faz esse cartão Na porteria Chega na porteria Você faz esse cartão